O Grupo Construmac IW8 é uma empresa com mais de 10 anos de experiência no setor metalúrgico. Contamos com um catálogo diversificado, possibilitando atender segmentos como engenharia e construção civil, logística e transporte, armazenagem e distribuição, licitação e contratos, entre outros. Nossos produtos estão presentes em todo o Brasil, além de países da África e América do Sul, somando mais de 10 mil clientes atendidos. São números que comprovam a qualidade do nosso trabalho, fruto daquilo que sempre foi a nossa marca, atender com a maior atenção as necessidades de cada cliente. Oferecemos soluções completas com flexibilidade para adaptar os projetos conforme cada demanda, entregando produtos de validade e de acordo com as normas técnicas exigidas. Nosso processo de fabricação tem atenção a cada detalhe, buscando entregar um resultado de alto padrão. Desde o primeiro contato, prestamos todo o suporte ao cliente, desde os detalhes no desenvolvimento e fabricação, até o fornecimento de toda a documentação legal necessária para cada produto vendido. Também oferecemos garantia de fábrica e assistência de pós-venda, buscando entregar o melhor serviço para nossos clientes. Tudo isso aliado à constante evolução, sempre buscando novos mercados e segmentos, faz da ConstruMAC IW8 a sua melhor escolha. Legenda Adriana Zanotto